Fala, investidores! Bom demais da conta? Meus amigos, a Binance lançou aí mais um Launch Pool, que vai dar muito bom, assim como o que foi lançado no dia 18, o dia que eu estou gravando, deu muito bom. Conforme a gente pode ver aqui, olha, a Manta, que foi o último lançamento da Binance, aconteceu hoje, dia 18, subiu aí 4.225%, mas eu não quero falar de Manta, eu vou falar com vocês sobre um outro projeto e eu vou ensinar como você chega até lá. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho muita coisa para te passar, inclusive, sobre esse projeto. Eu sou o Germano, aqui da Investidor Matuto, já peço a você que sente o dedo nesse like, confira aí se realmente você é inscrito no nosso canal, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as atualizações desse mundo das criptomoedas. E eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram, se você for ver, eu posto aqui, olha, todos os dias informações relevantes nos stories para que você possa estar por dentro do que vai acontecer no mercado. Coisas que eu não consigo trazer em vídeos longos no YouTube, eu trago ali em stories ou em publicações. Aqui no site da Binance, você vai procurar aqui pela aba mais, tá? A aba mais vai em Launchpad e Launchpool. Também tem como fazer isso pelo celular e pelo próprio aplicativo, mas vamos usar como base, tomar como base o site, que eu acredito que todo mundo tem acesso. Bom, aqui, olha, você tem a possibilidade de fazer a pool em duas moedas diferentes, pool de BNB e pool de FDUGE, que é uma stablecoin. Vou clicar em qualquer uma delas aqui, até porque ainda não está habilitado para começar. Olha, é em breve. Às 21 horas do dia 18 de janeiro, vai ser liberado e aí você consegue já colocar. Corre lá e já coloca de imediato, tá? Porque quem tem aí 10 BNBs recebeu cerca de quase 2 mil reais no último aí. Então, meus amigos, a Binance está distribuindo e está distribuindo legal esses Launchpads e esses Launchpools, né? Bom, o que é esse projeto, né? A Outlayer. Ela é um projeto que acelera o dimensionamento para o Web3. Ela trabalha aí com Rollups, ela vai trabalhar com Optimus, com Arbitrum, com Polygon Matic e muito mais, olha. Ele vai reaquecer os Rollups. E o que é uma Outlayer? A Outlayer é um protocolo descentralizado que facilita o lançamento de Rollups nativos e reestecados com pilhas de Rollup otimistas e Zika. Bom, isso aqui é muito importante, é uma solução, tá? Então, não é um token qualquer. É um token que traz uma solução para o mundo da blockchain. Então, isso pode se valorizar e valorizar muito. É uma narrativa muito forte. Só que para que vocês possam ter ideia do ecossistema que ela vai abarcar, olha. A Arbitrum, a Optimus, a Polygon Matic, a Zika Sync. Ela é apoiada pelos melhores fundos, né? Polygon Chain Capital, Breyer Capital, Jump, DAO5. Tem uma equipe aí totalmente experiente no desenvolvimento, como o Balahri, o Sian, o Gavin, o Rian, o Kyle Wernick e o Jordan. E aqui, a Outlayer lançará token em 25 de janeiro. O provedor de Rollup, Haystack, lançará token out para os primeiros apoiadores, incluindo os stakers da EginLayer e Celestia. Um protocolo descentralizado especializados em redes Rollup, planeja lançar o seu token nativo no dia 25 de janeiro. O projeto lançará tokens out para os primeiros usuários que incluíam os titulares da Outlayer, detentores de NFT, participantes qualificados de campanha Atitude, bem como o Ray Stakers, EginLayer e Stakers Celestia. O token out será lançado através da Binance Launch Pool, permitindo que os usuários da Binance façam stake de BNB e FDUDGE e farmem os tokens out por seis dias a partir do dia 6 de janeiro. Com o Ray Stake Rollups, o Outlayer visa combinar a facilidade do uso de pilhas Rollup com o mecanismo de Ray Stakeamento da EginLayer. Os Rollups restabelecidos consistem em três serviços ativamente validados, oferecendo verificação de correção de estado, finalidade mais rápida e sequenciamento descentralizado. O ecossistema Outlayer abrange vários provedores de infraestrutura, incluindo a EginLayer, a de o Celestia, EginDAR, Optimus, Arbitrium e Polygon. Projetos notáveis em jogos, DeFi e outros setores optaram por utilizar os serviços da Outlayer. Entre eles estão DoubleJump Tokyo, um estúdio de desenvolvimento de jogos blockchain, Comet, Lacoste, FunLive e Rugby. Como um token utilitário nativo da Outlayer, o Out será usado para vínculos, votação de governança, recompensas de incentivos para operadores e taxas de transação de rede. Lançamentos aéreos, airdrops adicionais estão planejados para parceiros e apoiadores do ecossistema mais amplos nos próximos meses. Então vocês viram que é uma baita de uma solução, né? Então vocês viram que é uma baita de uma solução e como sempre, quando a gente cai aqui, olha, eu coloco vocês para ler esse relatório aqui e sempre vão nesse, tá? O link está na descrição, eu sempre deixo esse link para que vocês possam ir direto nesse daqui, ó. Aqui tem o ouro, todas as informações foram compiladas e colocadas aqui, tá? Bom, quando liberar, como é que vocês vão fazer? No meu caso, eu faço stake com BNB, tá? E vou botar aqui para stake. Você escolhe a quantidade, coloca aqui stake, já era, já começa a fazer aí pelos seis dias. Conforme eu falei para vocês, o relatório mais importante é esse daqui. Se você clica nele, você já vem aqui, ó, e aqui está explicando tudinho. Você clica com o botão direito, traduz. Não é uma tradução tão boa, mas é uma tradução mais literal. Olha, uma plataforma para lançar rollups nativos e restaurados com pilhas de rollup, Optimism e Zika. A Outlayer é um protocolo aberto e descentralizados para rollups. A Outlayer reúne uma nova ideia de re-stake rollups, que pega rollups gerados de qualquer pilha de rollup, como Optimism, Arbitrum Orbit, Polygon, CDK, Zika, que fornece-lhes seguranças aprimoradas, descentralização, interoperabilidade e rapidez criptoeconômica de finalidade, aproveitando os mecanismos de reestabelecimento. O Outlayer é o token utilitário nativo da Outlayer e é usado nas seguintes funções, título econômico, governança, incentivo ao protocolo e taxas de protocolo. A oferta principal dos rollups escalados de Outlayer consiste em três produtos principais. O Vital, um serviço ativamente validado, AVS, onde os operadores verificam os blocos e os estados correspondentes cometidos pelo sequenciador de rollup e levantam desafios à prova de faude, se necessário. O MEC, um protocolo para fornecer finalidade mais rápida aos rollups, permitindo que as operadoras reacentem ativos baseados em Ethereum para respaldar quaisquer reivindicações sobre o estado do rollup. Squad oferece sequenciamento descentralizado com apoio econômico. O sequenciamento descentralizado elimina preocupações de atividade de curto prazo, o MEV ruim, extrações de aluguel e outros problemas associados a rollups e operam com um único sequenciador. A Outlayer levantou US$ 22,8 milhões em duas rodadas de vendas de tokens privados, onde 18,5% do fornecimento total de tokens alt foi vendido a 0,08 USDT e 0,018, respectivamente. Os investidores da Outlayer incluem Polychain Capital, Binance Labs, Jump Crypto, Breyer Capital, DL5, Balaji e vários outros de grande peso. Até mesmo o Gavin Wood, cofundador da Ethereum e da Parity. O tipo do token é nativo da rede RC20 e BEP20. A circulação inicial e o fornecimento, quando for listado na Binance, será de 11% apenas. O fornecimento máximo de tokens é de R$ 1.000.000.000.000, R$ 10.000.000.000. A alocação da Binance Launch Pool é de R$ 1.000.000.000. Bom, eu espero que vocês tenham pego todas as informações, inclusive como é que faz para fazer o stake dos BNBs para receber o token. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês gostem. não se esqueça de sentar o dedo nesse like, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.